Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite, geminianos e geminianas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas, você está no Espaço de Gratidão, eu sou o Felipe Santos e vamos para mais uma leitura semanal, coletiva e intuitiva para o signo de gêmeos. Essa é a última leitura do mês de março para você, geminiano, geminiana, e bora lá, né? Bom, essa é uma leitura coletiva e intuitiva, não vai ressuar com tudo, nem tudo que eu disser aqui vai ressuar na sua energia. Pega para você somente aquilo que é seu e assista também seu ascendente, a sua lua. Se você ainda não assistiu a leitura de gêmeos, feita pela Xuliana lá no Ato Brasília para o mês de março de 2024, no final desse vídeo tem o card para você clicar e ir lá assistir. Não repare, eu estou um pouquinho resfriado, tá? Mas vamos lá fazer essa leitura para você. Não se esqueçam que o like, a inscrição, o comentário, o compartilhamento, a ativação do sininho é muito importante para nós aqui. Afinal, é através da sua interação e da sua participação aqui no vídeo que o YouTube entende que o vídeo é bom e também recomenda para mais pessoas. Para você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Se você gostar do vídeo, fica até o final, é lógico, para você conseguir formar uma opinião. Se inscreve no canal e vem fazer parte da família para você que está retornando, para você que está voltando. Gratidão por voltar, gratidão por estar aqui, gratidão por você existir, beleza? Eu vou fazer uma leiturinha bem simples aqui para vocês essa semana, tá? E ó, mais uma coisa, a promoção do mês da mulher acaba no dia 31, domingo, tá? Até dia 31, até domingo, você mulher tem 21% de desconto em todos os atendimentos e cursos oferecidos e realizados aqui pelo Espaço Gratidão. Interessada, chamar no WhatsApp que está na descrição do vídeo ou no comentário fixado. A agenda está também aberta para os homens, mas não tem desconto, ok? Bora lá! Salve o Tarot, salve o Universo, salve a Luz, salve o Amor, salve o Grande Espírito Criador, Divina Presença eu sou, Deus, Deusa. Arcano Regente para o coletivo do signo de Gêmeos para esses últimos dias de Março. O que que eles precisam saber, fazer, o que eles podem esperar, vamos lá? Julgamento para Geminianos, Geminianas, estamos falando de colheita, estamos falando aqui de vocês, né? Saindo aí de um estado de, né? Morto-vivo, você aí voltando a viver, se sentindo muito mais revigorado, revigorada através aí de algo que você recebe por merecimento, através de algo que você, de repente, estava esperando há muito tempo chegar e finalmente chega. Vamos entender exatamente o que este arcano quer dizer através do Baralho Cigano. Vamos fazer uma mini mesa real com o Baralho Cigano aqui para vocês, uma mesinha real de nove casas. Vamos lá, salve Cigano, salve Ciganas, salve Santa Saracali, op, tchau, rio, ciganos e ciganas, energia, possíveis acontecimentos, orientações e direcionamentos para o coletivo do signo de Gêmeos. Salve Cigano, salve Ciganas, salve Santa Saracali, op, tchau, rio, vamos lá, energia, o urso, a casa, os peixes, o cigano, a foice, se, ah, meu Deus do céu, hein, ah, meu Deus do céu, a âncora, o coração, o navio e a aliança. Bom, pessoal, é o seguinte, tá? Para alguns geminianos, nós temos aqui um corte da espiritualidade no seu relacionamento afetivo. Para outros, nós temos um corte da espiritualidade em algum tipo de aliança, parceria ou contrato de trabalho. Vamos entender no decorrer da leitura. O fato é que a foice, ela está no centro da leitura. Aqui, eu vou dizer para vocês, essa foice está me indicando corte. Essa foice, ela não está me indicando colheita. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos o urso. O urso aqui fala de alguém muito invejoso, invejosa aí, que está sendo cortado, cortada da sua vida para que você encontre mais estabilidade, conforto e segurança. E eu vou dizer para vocês que para a grande maioria de vocês é alguém da família, alguém que vive e convive junto com você, tá? Parece que tem alguém aí da sua família que vive junto com você ou de dentro do seu trabalho que tem uma inveja muito grande de você, que não fica feliz em te ver feliz e a espiritualidade está tomando as providências para que você possa renascer, para que você possa se libertar, tá? Aqui é julgamento. E eu digo para vocês uma coisa, tá? Provavelmente muitos de vocês receberam muitos e muitos e muitos sinais da espiritualidade sobre essa pessoa. Para quem não é um corte, né? Nós estamos falando aí da necessidade de você acreditar na sua força, no seu tamanho para que você alcance uma grande colheita dentro de casa ou dentro do trabalho junto a alguém ou em relação a alguém. A casa aqui com a âncora me fala, né? De bastante estabilidade dentro do trabalho, bastante conforto, bastante segurança, tá? Através de alguma materialização ou de algum dinheiro que chega ou que vem como uma colheita. Parece que algo está sendo cortado da sua vida que, de alguma maneira, bloqueia e impede a chegada e o fluxo das coisas para você. E assim as coisas vão se materializando e você consegue aí voltar ao fluxo de abundância, tá? Parece que tem uma grana boa chegando para você aí, geminiano, geminiana, tá? O cigano com o navio me fala de alguém indo embora, tá? Por isso que eu falei para vocês do corte. Parece que tem alguém aí que vai embora através de um corte, né? Na sua vida afetiva, amorosa e sentimental. Para outro, pode ser alguém que está vindo, chegando na sua vida e vem com uma colheita afetiva, amorosa e sentimental. E aí você vai precisar conectar, relacionar com o seu momento presente, com o seu momento atual, para você saber qual é a energia que vibra mais no seu contexto. Eu sempre procuro trazer o máximo de detalhes juntamente para que vocês consigam, né? Relacionar com o seu momento presente para saber o que vibra mais, o que está mais condizente contra o seu momento atual. O fato aqui é que a gente tem aí a foice. Falando de um novo início para vocês, seja através de um corte, seja através de uma colheita. Tanto que nós temos aqui a foice com a aliança, a âncora e o navio. Para alguns, vai ter um corte de uma parceria, de algum contrato de trabalho, tá? Que vai fazer as coisas se movimentarem ou que estava deixando as coisas lentas. Às vezes a gente faz uma parceria que ao invés de ajudar, piora nessa situação. E aí a espiritualidade vem e intervém na nossa vida. Tanto que nós temos o julgamento. Seja um corte, seja uma colheita, está fora do seu controle. Vai acontecer. Não tem para onde fugir. É julgamento, é sentença. Aqui não tem o que ser feito em relação a isso. Apenas aceitar e seguir o fluxo. Para quem é uma colheita, através de uma parceria ou de um contrato, de uma aliança profissional, me indica que o fim de uma dor e as coisas começando a se movimentar e aos poucos ganhando velocidade. Eu vou dizer para vocês que, de uma forma ou de outra, se for colheita aqui, se for início de algo aqui como uma colheita que coloca movimento, esse movimento é um movimento lento. Então, haverá a necessidade, aliás, há a necessidade de ter paciência, de ponderar e ter calma e manter a contância para que as coisas fluam. O fato, mais uma vez, gente, estou falando para vocês. Aqui, é muito importante que vocês olhem com muito carinho para a situação de vocês. Prestem atenção no que é que está vibrando, no que é que realmente faz sentido para você. O anjo 787 tem mensagem para você lá no Google. Vai lá dar uma olhada, que lá tem alguma mensagem para você relacionada a tudo isso que foi falado aqui. Está legal? Essa é a mensagem de gêmeos para essa última semana de março. Gratidão para vocês estarem aqui. Deixe seu like, se inscreve no canal, comente, compartilhe e ative o sininho. A interação, a participação de vocês é muito importante. assistam a leitura da Juliana, assistam o seu ascendente, a sua lua, aqui no Espaço Gratidão, para vocês terem mensagens complementares. Me falem o que vocês acharem. E para quem estiver interessado em mais orientação, direcionamento, sobre essa leitura, ou sobre a sua vida, sobre o seu momento, você mulher tem 21% até domingo. 21% de desconto até domingo. Entre em contato, o contato está na descrição do vídeo, ou no comentário fixado, me chama, aproveita esse desconto. Para os homens, a agenda também está aberta, porém, não tem desconto. Qualquer dúvida, é só me chamar. Beijo no coração, namaste e gratidão. E até semana que vem. Tchau, tchau.